Oi, tudo bem? Espero que você e toda a sua família estejam bem e estejam em casa. Nós que fazemos o Colégio José Romão, estamos com muita saudade de ter você aqui conosco. Mas como sabemos, há uma gravidade que estamos enfrentando e não podemos brincar com a nossa saúde, não é mesmo? Pois como todos já sabem, várias medidas foram tomadas e uma delas é o isolamento social, pois é a melhor forma de evitarmos a proliferação do vírus. É nesses momentos que percebemos quão bonito e é necessário o sorriso de cada um de vocês para nossas vidas. Mas então, o que fazer nesse momento? Ficar em casa, assim como nós também estamos. E pensando nisso, a partir de amanhã, novos vídeos serão postados diariamente. Serão vídeos de dicas, de jogos, de conteúdos, de interação, preparados exclusivamente para você passar esse tempo, hashtag em casa. Mas sem esquecer, em nenhum momento, do nosso Colégio José Romão. Nós estamos evoluindo com você e queremos ficar o máximo conectados, juntos, de maneira virtual. Ajudando a você a estar, a cada dia, fazendo novas descobertas e adquirindo mais conhecimentos. Então, fique ligado e não se esqueça de participar de nossos vídeos diários, que o Colégio José Romão irá disponibilizar para vocês, para que juntos, nós possamos evoluir juntamente com vocês. Deixem de participar, curtindo, comentando e compartilhando as nossas novidades. Assim nós ficaremos mais próximos. Um forte abraço. Não esqueçam, fiquem em casa e lavem sempre as vidas. Agora é sua vez. Acesse a nossa plataforma através da sua senha de acesso que está no seu gestor escolar. Deixaremos agora um tutorial de como você pode entrar na nossa plataforma Google Classroom. Mais um tutorial de como você pode entrar na nossa plataforma Google Classroom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.